Salve, senhoras e senhores! Voltamos aqui mais uma vez na bancada unboxing e hoje eu trouxe aqui pra você que gosta de Free Fire 10 armas top aqui que existem na versão Airsoft Então, pra você, muitas delas, você vai encontrar aqui no nosso canal Então pra você não ficar de fora e ficar por dentro do que acontece Já se inscreve no canal, toca o sininho pra você não perder nada E sem mais delongas, vamos conferir quais são elas From a straight to Bowertown Follow into beautiful places Everyone is not around I wish it could happen to me You're my sister, she's so sweet I just can't relate what I need But I can't relax when you need her And then I imagine you're falling in love You're falling in love You're making me white A temperature rising Feeling so weak A temperature too high Feeling so high Feeling so high Feeling so high Feeling so high Making me white Temperature rising Can you hear me? Temperature rising Can you hear me? But I can't relax when you need her But I can't relax when you need her And then I'm down to your critical sight You're keeping me So you're making me white From a straight to Bowertown From a straight to Bowertown Can you hear me? Senhoras e senhores, e você acompanhou aí algumas delas e muitas delas, entre outras, você vai estar acompanhando aqui no nosso canal. E se você ainda não joga Airsoft, você está só aí no videogame, vamos dizer assim, experimenta aí adquirir uma dessas e ir para o game. Real aí que você vai sentir o drama de verdade. Bom, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe o seu like e comenta aí qual é a sua arma preferida do Free Fire e se a gente ainda não trouxe aqui no canal, deixe uma sugestão que breve você vai estar vendo ela aqui em primeiríssima hands. É isso aí, então valeu e até a próxima na bancada unboxing. Tchau!